Pessoal, eu dei uma paradinha aqui no acesso à Serra da Mandioca Para fazer esse vídeo aqui para vocês Dessa paisagem incrível aqui Esse daqui é o povoado que eu me criei, que eu nasci O acesso ao povoado que eu me criei Ali a lua maravilhosa Tirei muita palha aqui desse pet coqueiro para fazer, para amarrar pamonha A gente morava em uma casa ali mais à frente Logo depois dessa aqui que eu estou mostrando Essa daqui moravam meus tios na época Tinha dois tios meus que moravam aqui Tio João e tio Narciso Andei muito aqui por essa região Baleando, né? Criança com peteca Andei muito por aqui E aqui tem essa imensidão aqui abaixo Visão maravilhosa Palmeira dos Índios lá ao fundo Dá o zoom aqui Olha lá embaixo a pista A L Faz a ligação quebra-angulo Palmeira A cidade está lá ao fundo Não dá para ver porque está toda essa luz Do pôr do sol que já se iniciou As palmeiras dos Índios lá Toda estendida como tapete Daqui a pouco começam a acender as luzes da cidade Deixa eu pegar aqui mais uma visão Aqui a gente está no alto da serra Aqui no acesso aprovado Serra da Mandioca Palmeira lá abaixo Aqui a estrada Rodeada Repleto de mulungus Estrada velha Que dá acesso ao povoado Serra da Mandioca Virei aqui a imagem para o outro lado Aqui tem muita história Estrada velha De acesso a serra da Mandioca Eu vou finalizar o vídeo aqui para vocês Aqui é o mulungu que foi cortado Caiu né Mulungu velha Vou finalizar aqui com a imagem da casinha Não deixa de ser uma paisagem muito Muito bonita né Muito singela Muito simples E finalizar aqui Com o expor do sol Aqui para a Palmeira dos Índios Vamos lá Suuu Com o app Com o app Há Legenda por Sônia Ruberti